Os fundos de venture capital recebem recorde de dólares em 2022. A gente achou que ia minguar, porque deu uma minguada para a galera. Os fundos de venture capital são aqueles que apostam principalmente nas startups, as empresas novas. E normalmente são os fundos ali que têm mais retorno, até porque como paga pouco nas startups, se uma vinga muito, vira, por exemplo, um unicórnio, já fez pelas outras que não chegaram em lugar nenhum. Então, normalmente é por aí. E eles estavam no acumulado do trimestre em 151 bi, então a gente vai fechar o ano em 300 bi. Esse trimestre acelerou tudo, quase que dobrou o que vinha nos primeiros trimestres do ano. Então, interessantíssimo. Não sei se você viu, sei se você tem uma expectativa aí. Vai abrir IPO aí do Estúdio Flow ou estamos longe? Não, estamos longe ainda, estamos longe. Eu tenho algumas visões de compartilhamento que até beiram o comunismo, sabia? Em relação a... Nossa, de venture capital, eu quero até entender a loja ali. Dentro da empresa, claro. Que é o pensamento que já falei algumas vezes, gente. Não estou fazendo isso aqui ainda no Flow ainda, tá? É uma coisa que eu acredito de verdade, que é o capitalismo usado em prol social. Acho que a gente tem visto isso muito nesse mundo globalista aí. Que é, eu não posso cobrar que todo mundo faça isso. Por isso que é complexo. Eu acho que a regulação é muito complexa. Mas eu acho que deveria existir uma onda de incentivo, né? Que os empresários invistam, de fato, no social, em um mundo onde pelo menos eu possa, ao longo do tempo, os próximos tempos aí, diminuir a relação entre o CEO e o primeiro nível de qualquer empresa. Que eu possa, por exemplo, distribuir mais pedaços da empresa com quem trabalhou. Então, no meu sonho hipotético, a cada 30 anos, vamos dizer assim, eu deveria distribuir 100% da minha empresa aos funcionários que trabalharam lá. Muito legal. Então, pensa assim, eu tenho 100 funcionários... Talvez esse seja o futuro... Eu tenho 100 funcionários dos 100 que trabalharam durante 30 anos. Hipotético. A cada meizinho... Então, um 360 avos, eu vou distribuindo para todas as pessoas a cota da empresa. Porque elas que fizeram aquilo. Mas isso é uma visão ainda muito... Isso é comunista. Só que aí o meio socialista não é uma transformação social. Não é, não é, não é prejuízo. Mas está todo mundo no mesmo barco. E quem aposenta? É com sanguíneo e vai passando a herança para os filhos ou não? Como assim? Não. Porque vai ter outras pessoas trabalhando e ganhando um percentual da empresa. Então, assim, você criou uma empresa que você, durante 30 anos, você 100% você usufruiu. Porque você recebia ali. E a partir dos 30 anos subsequentes, você vai perdendo a importância que você teve na empresa. Pensa nisso. Porque ficaram 100, acabou, entrou mais 100. Super teórico. A cada mês, aqueles 100 que estavam com as cotas vão perdendo participação. Porque eles deixam de ser relevantes. E os que estão trabalhando ganham participação. No mundo em que as pessoas ficam dois anos nas empresas, etc. Isso vai ser um mundo super justo. Que você vai sempre construindo e tendo percentuais daquilo que você deixou. Talvez o declínio do capitalismo venha em um formato como esse. O próprio capitalismo engolindo o capitalismo. Para mim, o capitalismo vai engolir. Porque assim, sempre o capitalismo vai, gente. E por isso que as grandes ideias, às vezes, não tem como ser implementadas. Por quê? O que aconteceria com isso? Eu já sei. Já existe, inclusive, algumas empresas que são VCs. Que são especializadas em comprar cotas de funcionário. Ah, legal. Então, como funciona? Eu dou 10% das cotas do Critique. Para os meus funcionários, aqui. Boa. Porque eu quero fazer isso ao longo do tempo, etc. A Tainá já levantou ali, galera. Só que aí o capital, ele sempre se reinventa, certo? Sim. Vai vir uma empresa e fala assim, ó, você tem 10%, eu compro de você. Aí eles vendem tudo. Sim, aí eu tenho um sócio que eu não entendia. E no final, o que você acabou dando de verdade para quem não se planejou, foi só, tipo, dinheiro. Porque você deu cotas, quis transformar aquilo em algo, mas a pessoa está cagando. Caguei para essa empresa, eu quero meu dinheiro. Aí ele vai lá e vende para alguém. Então, assim, não tem como. É difícil. Sempre o organismo se reinventa. É difícil, é difícil. Tem até gente que faz, como é que é, reorganização de empresas. Eu participei de um negócio na Go News sobre isso. que é uma edtech, que compara a reorganização da empresa ao corpo humano. Você já viu isso? Não. Tratar tal área, o Salim Ismail, vocês conhecem? Ah, tipo, aí é o pé, as pernas, a cabeça. É, então, e aí tal coisa é como se fosse, vamos dizer, a resistência à mudança é como se fosse uma infecção. Então, você tem que tratar com remédio. A diferença entre remédio e veneno é dose. Cara, é muito interessante. É muito interessante. Só que pensando que ficaria o RH na empresa, no corpo humano. É o sangue, deveria ser o sangue, né? Está distribuindo ali. É, é muito interessante, assim, a forma como eles colocam para você fazer a renovação da empresa, de lidar como se fosse um organismo humano. Porque acho que a gente raciocina melhor, né? Quando a gente pensa assim. Sim, sim, sim. Total. Obrigado. 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 Obrigado.